Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça, essas peças maravilhosas aqui, ó. O nosso dueto festivo, olha só. Que lindas que são essas peças e fáceis de fazer. E pouco material, você vai gastar pouca matéria-prima aqui. São peças maravilhosas, olha. A nossa peça para menina e a nossa peça de menino, olha só que show de bola. Olha só. Bora lá fazer a nossa peça, então. Essa peça você pode fazer não só com o tema natalino, pode fazer com o tema réveillon, com outros temas, né? Vai ficar linda também. E é uma peça que vai sair muito, porque qualquer animalzinho de estimação vai se sentir confortável com essa peça. Porque ela é de amarração, ela não vai velcro. Olha só, não vai botão de fechamento, é de amarração. E é bem levinha. E os bebês de quatro patas nem vão perceber que estão de roupa. Até os mais rebeldes que não gostam de roupa vão ficar no estilo. Olha só, que lindas que são essas peças, gente. Então, bora lá fazer esse nosso casal maravilhoso, nosso dueto festivo? Vem comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Instagram e meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essas peças maravilhosas, essas duas peças maravilhosas. Esse casalzinho show de bola, vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso dueto festivo. São duas peças fáceis, rápidas de fazer. Você pode estar vendendo aí com um valor bem acessível, porque vai pouco matéria-prima. E fica lindo, veste super bem. Bora lá, então? Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? Esse é o barrado. Se você quer ela franzida, franzidinha, como eu fiz aqui, aí você corta, você dá mais uma dobra, tá? Ó, como eu fiz aqui. Você pode fazer sem franzido ou franzido. Eu vou fazer franzido, tá? Então, aqui eu já cortei com duas dobras, né? Pra ela ficar bem franzidinha, bem bonitinha. Deixa eu mostrar pra você. Mas você não quer gastar tanto material, você pode cortar uma vez, tá? Ó, tá? Então, aqui nós estamos usando cetim, tá? Estamos usando cetim na peça. E aqui, os detalhes em cetim. E aqui eu tô usando um tricoline, tá bom? Então, bora lá. Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado. Se você não quiser tão franzido, se você quiser franzidinha, você corta, dá duas dobras nela, tá? Duas dobras pra ela ficar assim, tá bom? No cetim. Se você quiser fazer com carneirinho, eu não fiz com carneirinho, porque aqui tá, ó, carneirinho ou cetim. Quer fazer com carneirinho? Pode fazer com carneirinho também, tá? O mesmo esquema, tá bom? Carneirinho daí não precisa você tá dobrando, tá fazendo com dobra, com essa dobra dupla aqui, né? Aí, você não precisa tá franzido. Aí, o cetim é bom fazer assim como eu fiz pra tá franzido, tá? A gola aqui, a golinha pra menina, aqui duas vezes dobrado, tá? A golinha pro menino aqui, o peito do menino, duas vezes dobrado. O cinto você vai cortar duas vezes, tá? Uma vez pra peça do menino, uma vez pra peça da menina. Dobrado aqui e aqui, tá bom? Aqui a peça do menino, você vai cortar duas vezes. Você tem a opção também de fazer em uma vez só, pra economizar material, né? E fazer a bainha aqui. No molde, ele já vem ali aonde que você tem que fazer a bainha, tá? Mais fácil é duas vezes, tá? Duas vezes que daí fica mais fácil pra você fazer. Mas, tem a opção de fazer uma vez com a bainha ali, tá? Pra peça do menino, nós vamos usar três botãozinhos vermelhos também, tá? Pra peça do menino, tá bom? Aqui a peça da menina é a mesma coisa do que a do menino, né? Não é o mesmo molde, mas é o mesmo esquema. Se você quiser fazer, cortar duas vezes, pra ficar mais fácil e mais bonito, com acabamento 100% perfeito, é melhor. Mas, caso você queira economizar no tecido, vender pra um cliente, pet shop, uma quantidade maior, e não quer gastar tanto tecido, você faz uma vez só e faz as bainha daí, tá? Ó, faz a bainha pra dar o acabamento, ok? Bainha aqui, pra dar o acabamento. Então, é duas vezes, eu vou fazer duplo, então, é duas vezes dobrado, tá? Fivela é duas vezes pra cada, então, é quatro vezes, tá? Aqui são as nossas tiras de amarração. Mas, se você tiver a fita de cetim, também dá e é melhor, tá bom? Nós não usamos velcro, não usamos nada de amarração, a única coisa é tira de amarração, tá? Uma peça super fácil e super fácil também de vestir no pet e super confortável pro pet. Até os pets que não gostam de roupa vão ficar bem felizes com essa peça, tá bom? Então, vamos pegar o que a gente tem em branco, tá? E vamos estar fazendo. Vou pegar aqui. Essa peça aqui. Que é o nosso peito Do menino, né? Essa peça estará à venda, está à venda lá no nosso site, tá? Tá? Aqui a gente vai fazer piques. E aqui a gente vai virar a nossa peça. Ficou assim. Já vamos pegar a peça do menino aqui, já vamos pregar nela, tá? 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 Vamos pegar essa parte aqui. Bem no meio aqui, tá? Vamos pregar aqui. No meio. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar isso. Vamos pegar aqui. Vamos pegar. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Aqui a gente corta o excesso. E aqui a gente vai colocar os botõezinhos. 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 Ficou assim. Reserva. Vamos reservar aqui. Pra nós continuar fazendo mais tarde. Vamos pegar agora a golinha da menina. Passar uma costura aqui. Passar. Passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a nossa golinha ficou assim. Vamos pegar a nossa frente aqui. Aqui, bem no meio, a gente vai pregar a nossa golinha. Antes disso, a gente vai presepontar a nossa gola, tá? Que a gente precisa presepontar. Como é certinho, eu gosto de que ela fique presepontada, né? Pra não correr o risco de desmanchar a costura. Pronto. Pronto. Presepontada a golinha, nós vamos pregar aqui. Meio com meio. Tchau. 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 Mesma coisa com a outra Reserva Vamos pegar nossos cintos Vamos pegar nosso babado aqui Dobramos aqui Passamos uma costura aqui E na outra ponta também Aqui viramos E aqui a gente vai Passar uma postura pra gente franzir Isso aqui, tá? Como eu disse, se for de caninha e não precisa franzir Você pode fazer de setinho Também sem precisar franzir, tá? Esse aqui vai entrar Tá? Vamos lá. 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 Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso cinto. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no cinto. Vamos lá. 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 Pronto, vai dobrar assim, tá? Vai sempre dobrando. Pronto, vai dobrar assim. 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 Vamos pegar o nosso cinto. Pronto, vai dobrar assim. Pronto, vai dobrar assim. Pronto, vai dobrar assim. Pronto, vai dobrar assim. Pronto, vai dobrar. Pronto, vai dobrar assim. 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 Tchau. 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 Aqui, a gente vai pegar a medida aqui, quatro dobrados dele, né, a cada peça. Um. Duas. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá mesmo. Tchau, tchau. 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 Aqui já fizemos as cordinhas para amarração. Como eu disse, se você tiver fita de cetim, você pode estar colocando fita de cetim. Aqui vamos pregar as nossas cordinhas. Aqui já fizemos as 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 cordinhas. Deixando só um pedacinho aqui, tá? Para a gente estar pregando a outra peça aqui. A gente vem pregando aqui o nosso babado. Aqui já fizemos as cordinhas. 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 O que é isso? 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 Agora vamos pegar o fogo aqui da parte da menina. E aí 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 Afinetei tudo, agora eu vou passar aqui, costura aqui por tudo, só deixar aqui em cima pra gente virar a peça, tá? E aí 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 Aqui a gente vai fazer pique E aí Fica feita, a gente vai virar a peça. Ficou assim, nós vamos pré-espontar, mas antes de pré-espontar, nós vamos dobrar aqui pra dentro, bem certinho. E aqui a gente vai... ...espontar a nossa peça. Quando vocês forem colocar esse afilete de amarração em cima aqui, vocês sempre coloquem mais pra baixo do que eu coloquei aqui, tá? Pra ficar mais... ...pra ficar mais fácil e bem pré-espontar. Aqui a gente vai descer... ...e vai vir pré-espontando a peça. ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A peça da menina tá pronta. Aqui, vai amarrar, e na barriga. Fácil de fazer. Olha só. Fica perfeito. Vamos agora terminar a peça da menina. Fácil de fazer. Colocar no nosso filete de amarração. Aqui, sempre coloca um dedo pra baixo aqui, pra não atrapalhar na hora de fechar, de dar fechamento aqui. Vamos pegar o nosso fogo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, coloquei o alfinete em tudo, vou passar a costura aqui por tudo, deixar só em cima, pra gente fechar a nossa peça. Bora lá. Vamos 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 lá. Aqui a gente vai fazer piques. Feito o pique, a gente vai virar a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Virar da peça, a gente vai despontar. Virar aqui, dobrar aqui pra fazer o acabamento. A gente dobra aqui, tá? Ó, dobra pra dentro e faz o acabamento. Vamos lá. 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 E aqui tá a peça de menino pronta. Aqui tá a peça de menino. E aqui a de menina prontinha. Ficaram lindas, né, gente? Olha só que peças maravilhosas e fáceis de fazer. E com bem pouco material, bem pouca matéria-prima. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse nosso dueto festivo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa peça aqui. Essa peça é uma peça maravilhosa. Você não precisa fazer só de Natal. Você pode fazer para o Ano Novo. Pode fazer outros modelos aí com outros temas, né? É uma peça maravilhosa. O fechamento é com a amarração, né? Tanto no pescoço quanto na cintura. É uma peça fácil. Até os cachorros que não gostam de roupa vão... Não vão nem sentir que estão de roupa. Tenho certeza que vão amar. Para gatinho é maravilhoso também. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esqueça de deixar aí nos comentários aonde você está nos assistindo. Qual cidade, qual estado e qual país. Eu sei que tem muita, muita gente de fora aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu amei esse resultado aqui. Adorei fazer essa peça. Tenho certeza que vocês vão amar. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora aí fazer roupinhas pet. Porque roupas pet está em alta, né? Porque tudo que é artigo para pet está em alta. Gente, então é um mercado que ele cresce frequentemente. Tá bom? E por hoje é só. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Fique com Deus. Se Deus torne o negócio, sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Tchau!